É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é um zol É peropo, é o campo, é o nó na madeira Cai na candeia, é uma tinta pere É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva, é chovendo, a conversa ribeira É das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra na tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto um desgosto, é um pouco sozinho É um estepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhante É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lão É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um rosto de março na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã É a promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um passo, é um passo, é um passo